E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do MC Caveirinha pra reagir a música do MC Caveirinha e do Jonga. Olha só, meu corre, produção J e Cita. Vamos ver como é que tá essa parada. Eu vou colocar o fonezinho aqui enquanto você se inscreve nesse canal gostosíssimo. Deixa o like porque isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Esse canal continuar pegando números e números incríveis, maravilhosos, com a participação de todos vocês, tá ligado? Então bora para a enrolação. 3, 2, 1. É produção. É local music. Funkzinho, como nós parece. Free Fire ali. Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver Mesmo quando eu senti fome Porque lá de onde eu vi Eu vi vários morrendo nessa vida louca Vários menor que já trampou na boca Eu muito novo fazendo meu corre pra dar uma ajuda pra minha coroa Que alimentava umas oito boca Mesmo quando a comida era pouca Mesmo quando era um barraquinho que faltava água pra lavar uma roupa Yeah, 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 yeah Não é que a conta de casa a gente quitou mãe Yeah, yeah, yeah Merecedora demais Falta luz, falta dinheiro, mas nunca faltou fé Bem são minha mãe e meu pai Amém Lembra daí gente, esse telhado aí Bem são minha mãe e meu pai Yeah Lembra que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver Mesmo quando eu senti fome Porque lá de onde eu vim Eu vi Poça de sangue no chão Em um oceano de distância dos adversários Que não viveu metade do que nós viveu E tá querendo um triplo do salário No zoológico de notas menor vira bicho Por jacaré e rinoceronte é um efeito manada Amiga que o filho chora Amanhã até vir O problema é que ela não pode fazer nada Pensa no Belmondão, girou Nicole Ontem negamos o contrato de 100 mil Cês são as marca mais vendidas do mercado Prazer, eu sou o preto mais embaçado do Brasil Caveirinha, eles queriam sua caveira mesmo Mas o que viram foi você encher a carteira mesmo Pra sua coroa, sorriso, conforto e nada menos Vou desenhar porra pra ver se eles entendem melhor Oito boca com oitocentos cotos ou menos Olha os números e quem diria Paulo Guedes tem doutora de pá E a mãe preta analfabeta é quem entende de economia Fizemos virar real, que era utopia Quer dizer, fizemos virar dólares Fazer melhor, duvido muito Tô nossa opção, convivo com isso Lembra que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar um revólver Mesmo quando eu senti fome Porque lá de onde eu vim Eu vi Caralho, que musicão, mano Cê tá maluco E esse refrão, tá ligado? Nossa senhora Vamos aqui para a descrição do som, tá ligado? Ouça fatos reais em todas as plataformas Fatos reais não é o nome da música É o nome do álbum Eu estou por fora, tá ligado? Ficha técnica, produção, elenco Elenco Música, produção, musical do J.O.Q. Tá ligado? Esse tá ok Mix e master do J.O.Q. Videoclipe aí aparecendo pra vocês Tudo no que participou Tá ligado? Meu corre é o nome da música E o bagulho ficou sensacional De verdade, de verdade, mano Ô, Caveirinha é a mais, velho É muito, muito bom ver essa molecada, tá ligado? Eu reagi recentemente ao som do Tavim Aí já reagi a outros sons também do Tavim E do Caveirinha, tá ligado? E é muito maneiro, mano Caveirinha tem um bagulho De representatividade preta, assim E o moleque é desse tamaninho ainda Que é bizarro Não é mesmo? Só eu acho bizarro Eu acho bizarro, mano Porque além do flow Além da música, tá ligado? Além do swag Do estilo Toda essa parada Assim, tem Tem algo, mano Tem algo de identificação mesmo Tá ligado? E a música tem um bril, mano A música é muito bem trabalhada, né? Não é de hoje, obviamente, tá ligado? Mas é impressionante É só impressionante Só queria ressaltar aqui Tá ligado? E o Diogo é massa demais E que parceria absurda, tá ligado? Imagina você Criança Gravando com o Diogo É isso só Mas você se imagina Conhecendo o Diogo? E agora imagina você Criança Molecote Gravando com o Diogo Entendeu o que eu tô falando? E não fazer feio, né? Que o bagulho é, mano Caralho, que foda Me dizer o que vocês acharam do show O que vocês acharam da minha reação Vamos trocar as ideias aqui nos comentários Se puder Passa no meu canal de cinema Que tá na descrição Lá eu falo de cinema, séries E outras coisinhas mais da cultura pop Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo Principalmente até aqui Vocês são incríveis Beijo na bunda Até a próxima Compartilha Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau